E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patip, se você não me conhece e é novo no canal, eu estou um pouco surpreendido de estar trazendo um segundo vídeo desse jogo. Se você é antigo, você talvez tenha gostado, por isso que você está assistindo esse. Se você não assistiu o primeiro, vai lá no canal e esse vídeo também ficou legal. Estamos hoje jogando Free Fire, é um jogo de Mobile Battle Royale de graça, e esses fatores fazem um jogo bem legal, é até assustador para um jogo Mobile funcionar tão bem. Então, já teve um vídeo, e aí eu estou gravando um segundo sequência, porque se vocês deram um like no outro, se vocês comentarem e tal, esse vídeo aqui vai sair. Se vocês não gostarem, esse vídeo aqui não vai sair. Não vou usar muita coisa no canal, mas é um jogo divertido, então vamos jogar e vamos ver o que acontece, beleza? Se quiser deixar o seu like, me seguir nas redes sociais e o que está tudo aí na descrição, clica aí para poder trocar ideia, me dar ideia e tal, a sugestão desse jogo aqui. Foram inscritos, foram vocês que mandaram muito, e aí eu fui jogar, e aí vocês falaram, mano, é horrível, e não é horrível não, mano, é legalzinho o jogo, é humilde, 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 legalzinho. Bom, vamos embora então para a gameplay, eu espero que vocês gostem, e a tela está preta, eu sei, tá, se acalme, agora está no loading, agora está pulsando. Mas de novo, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo, e vamos ver o que acontece na nossa segunda partezinha de Free Fire aqui no canal. Bom, primeiro de tudo, eu tenho que entender aonde estamos indo, certo? A gente está passando ali, a gente vai passar em cima de mil. Então eu vou pular assim, com o negócio liberal, vou pular nessa tal de mil aí, eu acho que é a melhor ideia, né? Vamos ver, ó. Three, vambora, libera o pulo, mano, aí liberou, vambora, aí já tira esse negócio aqui, vambora. Eu estou pulando sempre na primeira cidade que aparece, porque é normalmente onde a treta come, né? Não há paraquedas nada, vambora, cai reto, partiu, ia, beleza. Tamo suave, tamo suave, eu vou evitar cair no telhado, porque dano de queda aqui é meio chato, a gente está... Olha, tem um monte de coisa ali, velho. Vambora, vambora, já caímos direitinho aqui, ó. Partiu, 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 vai, 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 filho, vambora. Ah, aquele ali, aquele ali se deu mal já. Tá armado. Mano, sério? É isso que eu estou falando de dano de queda. Caraca, mané. Ainda bem que o maluco não reagiu, senão estava lascado. Ele já tinha uma cara interessante, munição e é isso aí, vambora. Ai, mas a cara é zoadona, não é? Não é legal a cara. Tipo assim, a princípio quando você fala, ô louco, uma cara. Mas quando você joga com a cara, você fala, ih, ai, ai, não vai dar bom. Vambora, vamos passar aqui por fora, eu estou vendo que ali tem alguém, foi a impressão minha. Opa, agora eu achei, tem um cara por aqui, ó. He's dead, beleza. Eu estou com esse assaltozinho aqui, ele é razoável, é um assalto boa, é um assalto boa. Estou ouvindo passos. Ô louco, o cara entregou, o que é isso? Mano, eu não sei se esse jogo até agora, se esse jogo tem bot ou se não tem, velho. Mas os caras fazem umas paradas que são muito estranhas, né? Bom, eu vou trocar por esse cara, eu gosto mais do fato desse cara atirar um pouco mais rápido. Ah, eu estou sem mochila até agora, velho. Sério, eu estou triste. Estou triste porque isso está meio... Nossa, velho, eu preciso me curar, tipo, meio que urgente, assim. Na moral, fiquei preocupado agora. Mas tá bom, isso aqui dá para pegar já para a arma, para entrar no ADS mais rápido, beleza. Esse medkit a gente vai pegar e agora eu preciso urgente de uma mochila, velho. Porque, se não, o bagulho vai ficar louco. E aí, só porque eu reclamei, eu achei. E achei também um coletinho. Esse aí é melhor que eu estava, pelo menos é o que o jogo me indicou. Pelo que eu entendi do jogo até agora, é assim que funciona, então tá nice. Tamo tranquilo, deixa eu ver. Ó, esse colete aqui é top. Colete azul é top. Até agora eu não sei se eu já achei colete melhor, não. Achei a mochilinha melhor. Temos munição de AR. Então, assim. Até o momento, deu bom. Deu bom, não deu bom? Tamo tranqs. Agora, em 40 segundos, vai aparecer a safe zone. E aí é que o jogo começa, né, mané? Porque aí é correr e manter safe, né? Vambora. Espero que a gente consiga... Bom, tô luteando aqui na calma. Não é que pôs esse cartucho? VSS. Será que a VSS é boa, mano? Eu vou testar, velho. Não é porque eu vou testar? Porque a cara eu não curti muito, não. Bom, nosso último vídeo aí, quem assistiu, tá ligado? Que eu não curti muito a CAR. Às vezes a VSS é boa, né? Às vezes os caras só copiaram o nome da arma e aí na hora de usar o bagulho é louco. Vamos ver. Vamos ver. Não custa testar, né? Tá, daqui eu não vou pegar mais nada. Isso aqui eu vou equipar. Na SCAR. Ó, tem coisa lá embaixo, então eu vou pegar. Opa, aqui foi interessante, mano. Ih, aí, a mochila é cheia. Tira SMG, tira SMG, tira munição de pistola. Beleza. Aí vamos voltar aqui a lutear o que importa, que é a munição de AR, né, pessoal? Beleza. Munição de HG é a munição de handgun, né? Mira 4X equipada, interessantíssimo. Já podemos comprar umas tretinhas à distância. A SCAR é uma boa arma, mano, né? Vale a pena correr atrás dela. O colete é pior, o capacete é a mesma coisa. E eu tô dentro do safe. Isso foi interessante. Eu não tinha precisado disso, mas a gente tá dentro do safe. Isso quer dizer que foi uma boa queda. Caímos num lugar com o loot para cacete. Safe. Mano, deu bom. Beleza, a munição de SMG a gente não vai pegar. Eu vou continuar luteando aqui. De bonassa. Tá tranquilo, Lec. Tá tranquilo, ó. Você já pode ir deixando um comentário falando aí pra Tiff God no Free Fire. Tem mais coisa pra lutear aqui. A gente vai continuar luteando, velho. Enquanto tiver lute, eu vou lutear. Essa é a real. Esse carrinho aqui funciona? E cara é a back, BB. Opa, aqui é ré. Se eu pular, eu tô mudando? Ah, não. Isso é interessante, porque... Ninguém espera, né? Que tu vai jogar o carro na direção do cara e sair pulando. Bom, vamos pra cidade do lado aqui. Chama Riverside. Eu vou pra ela. E a gente vai tentar... Tentar caçar, né? Quero inimigos. Quero inimigos. Vamos testar a VSS no próximo Zeruela que a gente trombar? Ah, mas tem uma 4X. Aí não faz sentido, né? Aí, tá fazendo zero sentido, pessoal. Mano, então. É legal porque ela é precisa pra cacete, né? Ah, acabou o tiro. Beleza. Eu devia ter usado a Scarpa. Não tava morto, cara. Se tivesse usado a arma certa, né? O cara morreu, mané. É o Daniel. A pergunta é... De novo, eu vou ter que perguntar, velho. O Daniel é um bot? Ou o Daniel é um player? Eu não sei. A gente nunca vai saber. Ih, o AV? O AV tá por aqui, velho. Eu até agora não entendi o que é esse AV. Se ele joga bomba. Ele parece Headzone, né, mano? Bom, eu não vou arriscar descobrir o que é, não. Eu vou continuar circulando a parada. Ó! Parkour, mané. Respeita. Vambora. Tem um lootzinho. Mochila nível 3. Munição. Cartucho. Olha aí. Coronha nível 3. Boca. Porra. Aí o loot tá humilde demais, velho. Aí o resto é mais do mesmo. Mas tem kit médico. Já é interessante. Já dá uma força na treta. A zona segura está diminuindo. E, mano, é uma pontezinha, mané. Pra trepe. Aqui. É legal fazer umas trepes, hein? Coloca o carrinho ali, ó. O cara vai ver ele seco, tio. Vambora. Vamos atravessar a ponte da trepe aí. Vamos ver se tem trepe. Vamos ver se é que nem no Battlegrounds. Ah, pelo jeito não. Eu tenho até uma trepe. Essa é interessante. Tô atravessando aqui e tô indo pra outra cidade ali, velho. Tinha lá... Antation. Será que é plantation? Será que é station? É plantation. Aí, ó. É uma plantação. Vamos na plantação e vamos ver o que tem por ali, irmão. Tá, demos aquela fatiada. Tem um airdrop lá em cima, velho. Será que vale a pena eu ir lá e me matar e pegar esse airdrop? Acho que vale, hein? Uma arminha boa aqui às vezes faz toda a diferença, né, mano? Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Beleza, zona segura tá fechando de novo E a gente está salvo de novo Então eu não vou nem encanar, velho Tamo tranquilo Sem indignação Opa, tem uma cabaninha Vamos ver, vamos ver Escopetes Tem munição de AR, já é interessante 160 balas, é uma quantidade de munição Ah, será que é munição de SMG? Ah, ok Esse foi um ponto, né, a se pensar Eu provavelmente não vou usar a BSS Porque eu não gostei Mas, saber que tem é sempre interessante, né É a munição de SMG Que é a famosa 9mm Tava indo na direção do airdrop Tá lá indo O avião passou, ó, airdropou mais perto Beleza, aí foi o mute E foi na beiradinha do safe E perto de um drone, ó Vem um dronezão, mané O que é esse drone, mano? Eu não sei o que é isso, velho Ah, sua posição está exposta Beleza, ao mesmo tempo que eu estou exposto Você expôs um cara ali também Que eu já vi de longe Entendi O drone me mostra no radar, velho Saquei, saquei Vambora Vambora com calma Ouça barulhos Ali é a zona vermelha Ali é a zona de perigo Olha ali, olha ali, olha Olha que vacilão, ó Ó Ó, na moral Já pegou, será? É que ele foi pra redzone, velho Eu não vou, não Deixa eu ver se ele pegou o airdrop Não, ele deixou a grosa aqui Eu vou pegar a grosa, velho Fortíssima essa arma Fortíssima Lá vem o dronezão Putz Cara, que fogo chato, velho Ó o cara ali, ó o cara ali, ó Ó, ó, ó Pior que esses caras de carrinho são chatos, mano Tá morto, Pietro Respeita, mano Esse maluco de carrinho É que a bagaça aqui Esse carro faz muito barulho, né, tio Aí é muito vacilo Você ficar dando rolê com essa parada aí Beleza, a mochila Os bagulho estão tudo normal Eu não tomei hit Então eu tô tranquilo A 4x eu já tenho O medkit não cabe mais É, mano Tamo full loot, velho É só ir pra treta mesmo No máximo um capa 3 aqui Ia ser interessante, mas Por enquanto Não parece que vai ter capa 3, não Tem 6 vivos E eu matei 5 É, eu não tô Eu não tô sabendo onde é que é a treta, velho Deve ter algum lugar melhor pra cair Não tem, tipo, uma escola, velho No Battlegrounds Ou um Torres Tortas do Fortnite, sabe? Que você cai e tá todo mundo Ia ser bem mais divertido, mano Porque, tipo, um por um É suave, tá ligado? Eu mato os caras Antes deles saberem de onde o tiro tá vendo Aí fica tranqs demais Será que vai dar pra ganhar assim? Uh, olha esse, ó Aí é que é interessante, hein Isso aqui é legal demais, velho Ó, comi o cogumelinho Pans, mais 75 150 de vida Se por acaso alguém me ralfar Não precisa nem me preocupar em me curar Eu preciso só me esconder Ok, tem um carro estourado Airdrop tá lá GG, airdrop Tem 5 vivos agora Estamos na busca, né, velho De alguém Olha, olha, olha Tá levantando tiro Tá levantando tiro Tá levantando tiro de cima ali, ó Tá morto E o maluco já virou atirado Pera, aquele maluco Ele joga bem, hein Por isso que eu foquei nele Na hora da casa Por quê? Porque eu vi que ele tava acertando De muito longe E se movendo e tal Tá ligado? Então eu fiquei preocupado Com esse cara aqui Beleza, tá morto também Eu quero vir nele Porque ele tava de capa 3, velho Eu não atirei na cara dele Então Em teoria vai ter capa 3 aqui pra mim Cadê, 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 cadê Ah, garoto Que eu falei pra vocês Tá meio ralfado Será que que nem no Battlegrounds Que vale a pena Mesmo ralfado Se você usar o capa 3 Eu vou manter, velho Deixa eu ver se consigo pegar Só as munições Aquele cara tava atirando Naquela direção ali, ó Bom, pelo menos o segundo Já ficamos já, hein Vambora Ah, mais uma vitóriazinha Mais uminha Mais uminha pra conta Olha ali, ó A gente parou dali Que o virabirou Ah, tá por aí, velho Será que ele tá se escondendo de mim? Porra, não é possível Fechou mais Fechou mais Eu podia riscar Colar numa dessas casinhas aí E ficar no cover, né Mas eu quero, mano Eu quero treta, velho Quero ver o bagulho pegando fogo Então, mano Esse carrinho tá aqui E aquele cara que eu matei Por último ali Tava mirando nesse carrinho Tá ligado? Agora não dá pra saber Se ele matou Porque tem um loot ali Estou preocupado Estou worried A parte boa é que eu acho Que eu levei e tiro E nem vi Por causa das plantinhas aí, velho Acho que as plantinhas me curaram, mano Opa Opa Mano, o bagulho não para de fechar e o cara não aparece, velho Que isso Ou ele tá fumoqueado numa casinha Ou eu tô viajando e não tá em casinha nenhuma, velho É uma chance Nada de luz pra mim, pessoal Acho que o Zé Lutinho O Patif Zé Lutinho não tem mais nada pra pegar Ali, ó, no topo daquela pedra é o cara ou não? Ele, 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 ele Ele tá ali, ele, ele Ele tá ali, ele tá ali Booyah Mais um Dicator pra nós, mano Segundo vídeo, segunda vitória Que tá suave Ó, espero que tenham gostado de ver esse vídeo de Free Fire Não esquece de avaliar se você gostou Até porque se você quer mais é importante Se você ainda não me esquece, se inscreve aí Deixe seu like E aí na descrição também tem minhas redes sociais Me segue lá no Instagram Se você chegou até aqui, você gosta de mim Então vai lá no Instagram e manda a Patif Eu realmente gosto de você A gente vai ser nosso código pra saber o que você viu Viu? Na última foto, tá lá no Instagram É nóis Um beijo Tamo junto Vocês querem live no Facebook desse jogo? Depois comentem aí E tchau 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 Tchau